Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 lançamentos de livros que vão acontecer ainda esse ano e que eu tô muito ansioso. Eu anotei aqui no meu caderninho de Doctor Who 5 livros que vão ser lançados nesse semestre, né, de 2020.2. Alguns desses livros eram previstos para sair esse ano, então ainda não é muito certo se de fato vai ser lançado, né, por conta da pandemia, mas a gente espera que sim. E vamos então começar do mais próximo até o mais indefinido. O primeiro livro que dá lista é o Love Creekwood, ou Com Amor Creekwood, que é um livro do mesmo universo do Com Amor Simon, da Becca Bertali. Enquanto esse vídeo estiver saindo, ele já vai ter lançado, provavelmente. Eu comprei o livro na pré-venda e eu estou muito, muito curioso pra ler. Eu vi bastante comentário, assim, de gente que leu na versão em inglês e que gostou, e gente que leu na versão em inglês e achou ok. Eu não vi ninguém que não gostou. Essa história se passa depois de todos os livros que a Becky já tinha escrito do universo de Simon, né, Simon vs. Agenda Nossapiens, e se passa antes da série Love Victor, que é da Hulu. A história não é tão longa e é mais uma dessas trocas de e-mails do Simon com o Blue, né, mas o Simon já está na faculdade e eles estão morando longe, né, por questões logísticas de faculdade. A Star, do Odd que você semeia, ela participa, ela faz uma participação aí dentro dessa história. Eu também já vi na internet que não é nada lá, essas coisas gigantescas, uma mega participação, mas só dela aparecer ali e ter contato com o Simon, isso já me deixou um pouquinho mais feliz. Um outro livro que também está pra lançar ainda nesse semestre, e esse no caso já também está em pré-venda, é o Vingança, que é o segundo livro do vilão. Se você assistiu a tag dos 50%, você já sabe que eu li esse livro, e esse livro é muito bom. Bom, a história do vilão é sobre o Eli e o Victor, que eles eram dois grandes amigos, e quando eles conseguiram se tornar E.O.s, que são os extraordinários e ganharam seus poderes, eles acabaram brigando e o Victor foi preso. E quando o Victor foge da prisão, ele tem aí como meta acabar com a vida do Eli, basicamente. Porque, na verdade, o Eli, além de ser um grande babaca, que a gente vai descobrir na história, ele também está matando outros E.O.s, porque ele vê isso como uma anomalia, e Deus não quis, e não sei o que. Então, assim, ele virou um serial killer. E esse primeiro livro tem bastante dessa dualidade aí, da gente não saber exatamente quem é o vilão, quem é o herói. O Vingança se passa cinco anos depois do primeiro livro, e as coisas estão ainda mais caóticas, porque novos extraordinários estão surgindo, no caso, ficou-se conhecido mais sobre eles. E a Marcela é uma dessas novas personagens que vão aparecer, ela, se não me engano, aparece logo no primeiro capítulo. E a Marcela, ela dá uma discussão à parte, porque ela também tem essa dualidade de você não saber exatamente se ela é a mocinha ou a vilã, porque vai depender muito da interpretação que você vai estar tendo. Eu gostei tanto do primeiro quanto do segundo, assim, tá no mesmo nível ali pra mim. E eu tô ainda muito curioso pra saber o que vai acontecer depois, porque esse livro, ele termina também de uma maneira assim, que se você quiser parar de ler no segundo, tudo bem, mas a Victoria Schwab já disse que vai continuar escrevendo essa história desse universo. Então eu quero muito saber o que vai acontecer ainda depois dessa confusão toda que acaba no segundo. O terceiro livro aqui da lista é o Wayward Sun, que é a sequência de Carry On, da Rainbow Royal. Todos os livros da Rainbow Royal aqui no Brasil vão ser relançados pela editora seguinte, e ainda não tem muito uma data certa de quando que o Wayward Sun e o Carry On vão sair nessa nova edição, mas a editora seguinte já disse que vai acontecer ainda esse ano. A história do primeiro livro, a gente conhece o Simon, que ele é um menininho, que ele está prometido para ser o grande salvador da pátria. Esse livro, ele nasceu, na verdade, como uma fanfic de Harry Potter, envolvendo o Harry Potter e o Draco Malfoy, como se eles fossem se pegar. E, então, se você lê o livro sabendo disso, fica ainda muito mais legal, porque eu li, no caso, já sabendo disso, e eu adorei pegar, assim, pequenas referências e pegar os detalhes de reimaginações, né, de como que aconteceria nesse mundo em que Harry e Draco acabam virando namoradinhos. Só que o livro, ele vai muito além disso. Ele, na verdade, começa com essa premissa, né, de ser um Harry Potter gay. Da metade do livro para o final, ele fica completamente original, fica muito, muito, muito legal, de verdade. Eu, tipo, amei a forma que as coisas foram mudando, a forma que as coisas foram acontecendo. E o final do livro, ele, além de concluir essa história, ele ainda deixa um gancho para várias outras coisas que podem vir a acontecer nesse universo. E a Rainbow World já divulgou que isso, na verdade, vai ser uma trilogia, que, então, o segundo livro se chama Wayward Son. Ao mesmo tempo que eu queria uma capa do segundo livro que pudesse combinar com o livro que eu já tenho da outra editora, eu também quero muito que mudem para essas novas capas, porque são maravilhosas. Mas, como eu disse, ainda não tem lançamento, previsto, exatamente. Mas, assim que sair, vai estar aqui na descrição, e eu também, obviamente, vou ler e vou divulgar para vocês. O quarto livro aqui da lista é o Amigo Imaginário. Se você já assistiu também aquele vídeo em que eu já citei, dos lidos do primeiro semestre, você sabe que Amigo Imaginário é o meu livro favorito desse ano, quiçá do ano inteiro. Além de querer muito ter essa bela usura aqui na minha estante, eu também estou muito curioso para saber qual vai ser a reação das pessoas quando lerem esse livro. Porque é do tipo de livro que você tem que ler com alguém. Porque você vai ler, você vai surtar, e aí você vai querer conversar com a pessoa, que também vai estar lendo e também vai estar surtando. E aí vocês dois vão surtar juntos, enquanto vão juntos de mão dadas, lendo esse livro que é perturbador, incrível e maravilhoso ao mesmo tempo. A história é sobre o Christopher, que ele é um menino que ele fica sumido durante seis dias, dentro de uma floresta, e quando ele volta, ele está, tipo, muito inteligente, ele volta com uma missão em que ele tem que construir uma casa na árvore, dentro dessa floresta, na clareira, até o Natal, senão o mundo vai acabar. E a partir disso, ficam vários questionamentos, como por exemplo, quem é esse tal desse moço bonzinho, que aparentemente sequestrou o Christopher, para ele ficar na floresta durante seis dias, e ainda entra na questão do que aconteceu nessa floresta, para ele ter voltado tão inteligente. Toda essa premissa acontece nas primeiras cem páginas do livro. E depois, tem ainda seiscentas e setenta páginas de desenvolvimento, de coisas que eu não posso falar aqui, porque é spoiler. E você vai se surpreender quando você lê, eu tenho certeza absoluta disso. Então, quando esse livro lançar, por favor, deixe aqui nos comentários. E no caso, eu vou fazer um vídeo de resenha, com certeza, então, quando isso acontecer, aí a gente surta todo mundo junto. O quinto livro aqui da lista é um livro que também eu já li, e que na verdade já está lançado, só que não com a capa que eu quero, que é o Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Esse livro foi lançado recentemente lá nos Estados Unidos, com uma capa maravilhosa, que tem verniz localizado, ela parece neon, e já está sendo elogiado por várias pessoas. Inclusive, o Jonathan, do Queer Eye, ele indicou esse livro como um dos melhores livros que ele leu recentemente. Então, assim, esse livro eu li no primeiro semestre e eu também adorei. Eu achei realmente uma história muito fofa, muito tocante e emocionante e super necessária. A história é sobre três meninos gays que eles, de alguma forma, estão envolvidos com o HIV. Um deles, ele já tem HIV há bastante tempo, ele já faz o tratamento e está indetectável, ou seja, ele não transmite mais a doença. O segundo deles, ele estava se relacionando com esse primeiro menino, e ele foi fazendo o teste para saber se eles tinham, de alguma forma, HIV, mas por puro preconceito, por justamente ter ficado com medo. E quando ele vai fazer esse teste, ele conhece um terceiro menino, que descobre que está com HIV. E são diversas discussões que tem dentro desse livro, que a gente consegue se colocar no lugar dos três personagens, de uma menina muito, muito, muito realista. Eu realmente adorei essa história, é uma história muito emocionante, muito fofa, muito feliz e muito triste, em alguns aspectos, dependendo do como que você enxergue. E a capa nova desse livro é realmente muito linda, e eu só ainda não tenho a edição física, porque eu estou esperando a galera recorde lançar a nova capa, para eu botar aqui na minha estante essa obra de arte. E eu tenho ainda um livro extra aqui, porque está no limbo, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com esse livro, que é o Fred Fred, do Vitor Martins. Depois do lançamento de Um Milhão de Finais Felizes, o Vitor Martins já tinha divulgado que estava escrevendo um outro livro, que iria vir a se chamar Fred Fred. A gente ainda não sabe quando esse livro vai sair de fato, se ele vai sair esse ano, se vai sair no ano que vem, ou se de fato esse livro vai sair, pelo menos da forma que era programado antes. Porque pode ser que, devido às circunstâncias do mundo, a história pode ter caminhado para uma outra coisa, ou para uma outra história completamente diferente, e aí o livro talvez nem se chame mais Fred Fred. Não saberemos, apenas no futuro, então vamos ter que aguardar. Então esses foram os 5 barra 6 livros que eu estou muito curioso e muito ansioso para o lançamento aqui no Brasil, e que com certeza eu vou comprar e vou deixar aqui na minha estante, e que com certeza eu ainda vou panfletar muito esses livros aqui no canal. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, me diga aqui nos comentários quais são os livros que vocês estão ansiosos para o lançamento aqui no Brasil desse segundo semestre, e se vocês também querem ler um desses livros, me deixe aqui nos comentários o que você mais está esperando para eles. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!